Opa! Lá, 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 lá! Ei! O que você quer aqui? Ei! Cuidado! Cuidado! Mano, minha única preocupação, esse cara tá com uma arma, véi! É isso, cara! Ele também tem que saber o que é que ele quer. Tá só a rodinha na casa aqui. Você não respondeu nada, Henrique. Mete só a pedra nele. É, Henrique. Ô Henrique, vai lá, mano. Não deixa a Thais sozinha, não. Só pra deixar. Fechou? Fechou, eu fico com ela ali, véi. Fico com ela. Rapaz, sabe? Se ele levou as coisas, nós temos que procurar ele, cara. Então. Aquela luz acesa lá, não deixou apagar. Eu mandei o Hélio ficar com a Thais porque... Não dá, né, véi? Perigoso, né? Ah, é, né? Calma aí, mano. Vai que esse cara sabe andar por aí. Vai saber se ele não quer que a gente foque pra cá pra ele ir lá na casa. Então. É melhor ele ficar lá, né? Dá uma olhada aí, mano. Vamos parar aqui, parar daqui de cima aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Escuta. Escutou? Escuta. 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 Tem alguém ali, mano? Cuidado, Henrique. Tem que ter cuidado mesmo, né? Mano, parece que eu vi, parece que eu tô vendo luz lá. Olha lá, olha lá. Tem baixo. É meio que ela. Caraca, véi. Ele é um barco, véi. É um barco, não é? É. É um barco, não é? É. O que é agora? Ei! Ei! Caraca, Thiago. Tá levando barco embora. O que é agora? O que é agora? O que você tá fazendo? Quem é você? No meio é lá, Henrique, no meio é lá Quem é você? Porra, tá levando o barco, Tiago Será que ele roubou mais, mano? Será que ele é o dono do barco? Eita, Tiago O que você quer aqui? É seu, esse barco, hein? Não fala, né, cara? Não fala, mano Será que o barco era dele? Ou ele roubou nós? Olha lá, olha lá Esse cara tá armado mesmo, mano Vai se proteger, velho Vem, vem, sobe, Henrique, sobe, sobe Sobe, Henrique Sobe Olha que esse cara tá armado, Henrique Ele tá batendo no negócio lá Caraca, mano Será que ele roubou o barco nosso? E agora? Ele tá rodando Será que ele não tá querendo? Olha lá Oi Sou vagabundo Cuidado, Henrique Se ele tiver armado, ele vai tirar nós Será que é aquele que tava lá na casa? Não faço ideia, Tiago Mas se o barco é dele, Tiago Ele tá rodando atrás de nós Porque nós pegou o barco Mas não tinha ninguém, né, velho? Luminha lá Fecha sua lanterna, luminha nele Mas pegou porque não tinha ninguém Olha lá, mano Caraca, mano Ele tá indo embora? Ih, cara, louco Ele tá indo lá pra ilha assombrada, velho Eita, piada mesmo, mano Mano do céu Você viu o perrengue que nós passamos naquela ilha, mano? Então Não volto lá mais nem ferrando Você é louco, mano Vamos ver se ele não mexeu nada na casa ali, Henrique Tem que olhar os equipamentos, né, velho? Caraca, Tiago Mano, ele bebeu cerveja, velho Ele pegou cerveja Então 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 Dá uma olhada, hein, mano Cadê minha câmera? Minha GoPro Eu tava aqui, mano Não, Tiago Não foi bem ela, não Ele foi embora, será? Parou de bater papo Mano, ele roubou minha GoPro Caraca, Tiago E agora, velho Não sei, mano Galera Eu acho que posso ser o Eu acho que posso ser o Quem era o dono do barco Porque a gente encontrou aquele barco Posso ser que seja o dono, né, velho? Mas nós pegou Porque não tinha ninguém Não tinha ninguém Tava abandonado Tava fazendo barulho ao redor do barco Mas nós chamamos Não apareceu ninguém E aquele barco tá até furado, cara E ele tá indo lá pra ilha assombrada, mano Eu não volto lá nem ferrando, cara Ah, Tiago Mas também sem barco Como que voltar lá também? Aí tá difícil, né? Mano, ele roubou minha GoPro, cara Ele roubou minha câmera Ou Eu perdi pra algum lado Ah, mas ela não quer Mas por que ele rodeou a casa? Então Será que ele queria pegar alguma coisa? Será que ele achou que nós roubou o barco E ele quis roubar alguma coisa nossa? Então faz todo sentido isso aí, cara Será que ele achou que nós roubou o barco E quis roubar alguma coisa nossa? Faz todo sentido Aí pra você ver que rapidinho Ele chegou no Saiu lá e chegou no barco, cara Então Dá uma olhada se ele tá Se ele foi embora Foi embora, mano Suí, viu? Cara do céu E agora? E aí Lê longe do tempo Mano, será que é bom nós Ficar aqui Ver se esse cara volta Sei lá Ah, você quis saber Você acha Você acha que é bom? Mas aí nós temos que ir lá em cima também, né? Não Avisou o Hélito o que aconteceu Então Manda ele ficar lá com a Thaís Por causa do Cauê E E vamos catar tudo o que tem aí também Vamos levar pra lá Vamos lá rapidão Ane avisa eles E E nós ficamos aqui, mano Vamos lá Agora é melhor, né? Galera, a gente vai fazer isso aí Vai lá avisar o Hélito o que aconteceu aqui E mandar ele ficar lá com a Thaís E eu e o Henrique vai ficar aqui, cara Vamos ficar aqui pra gente ver se esse cara volta Beleza, Henrique? Beleza, cara E, cara, eu não sei se Se ele roubou a minha câmera Ou se tá pra algum lado aí Mas Sumiu A minha GoPro tinha ficado aí Bom, talvez o Hélito pegou, né? É, também Mas chega lá Pergunta ele Procura por lá, né? É E Com certeza, mano Que esse cara Ele Ou ele é o dono do barco E veio querer pegar o barco de volta Ou Ele roubou a nós Roubou esse barco Mas também que é Só tem uma coisa Se ele levou a câmera Só se for pro maldado Que ele não vai saber usar Então Não vai ter esse invitia pra ele Vambora, mano Vamos lá avisar os caras O Hélito E E a Thaís Ou será que aquele Aquele que apareceu ele na casa É outra pessoa Será que são mais gente? Ah, caralho Aquele lá tava distraindo nós E aquele ali roubou Bom E agora? Vai ficar a dúvida na cabeça da gente Então Estranho, né, mano? E olha Ai, meu Deus Bom Vamos fazer o seguinte Vamos ver como que Vamos lá Como que eles estão lá E a gente volta E fica em Rick E ainda tem essa ladeira aqui Então tem essa ladeira